Bora, 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 bora que atualização de halloween Bora, 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 bora Enfim, enfim, enfim Brookhaven atualizou pro halloween, meu amigo Halloween, cara É o que, né? Halloween que tá chegando A gente tá gravando esse vídeo aqui, André É 11 da noite do dia 15, né? E a gente vai postar ele no dia 16, André Que isso? Logo de manhã cedo Porque nós é assim, né, pai? Então, cara, logo de manhã cedo Lembrando, pra quem quiser saber aí o canal do André Tá na descrição Eu vou colocar como participantes Embaixo do nome do jogo, beleza? Aí você clica lá no... Eu vou estar mencionando você, né? É uma menção aquilo ali, não é? É uma menção aquilo ali Aí vocês cliquem no canal do André e conferem lá, beleza? Vocês cliquem lá no canal do Roger e conferem lá, tá bom? Então vamos ver, André Vamos dar uma analisada aqui com calma E a primeira coisa que eu reparei foi isso daqui, ó É uma caçada aos doces Vamos pegar isso aqui que é fácil Calma aí, calma aí, rapaz Já que nós chegamos aí Clica nesse aqui que é o fácil, vamos lá Vamos pegar uma bike aqui, né? Ou uma moto, vamos de moto Não, de moto Ah, não, não, vai pra cá Não! Ô, que isso? Tu percebeu que o nome mudou? O nome mudou, velho Caraca, tá lindo Bora, sobe aí, André Vem cá Vem, 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 vamos lá Então vamos nessa, André O que a gente tem que fazer? Aproveitando aqui que a gente já tá aqui, né? Eu vou fazer aquele olhar pra câmera E é o seguinte, cara Se você não deixar o like nesse vídeo Se você não deixar o like nesse vídeo Se você não se inscrever nesses dois canais aqui Os dois caras numa moto aqui no Brookhaven Vai te assaltar aqui no jogo Eu tô te falando, hein, cara? Tô te falando, hein, cara? Nós somos caras maus Vamos lá, André Já vamos pegar aqui os docinhos que tá aqui do lado, né? Ah, ah, pega os docinhos, vai É, vamos pegar os docinhos Gente, gente, se inscreva no nosso canal No nosso canal, ó Que, ó, no nosso Aqui tem que descer Vamos pegar os doces Ah, tem que descer, vai Tô, tá tudo do nosso lado O que que é isso? Tá de moto, vambora Ó, a delegacinha mudou também, ó Vem cá, segue aqui Opa, tem docinho aqui Pior que tudo mudou, cara O doce tá se falando do lado do lobby Você pode... É, porque é modo fácil Tu pode perceber que tá tudo... Tipo, tudo tá mudado As árvores É, até temático, né? Ô, eu completei É, temático Opa, ganhei um veículo, André Olha aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá É, igual o evento da Páscoa Olha que bonito Gente, cadê o... Olha Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tô na delegacia Calma, calma Aqui, fi Olha aqui, ganhei um carro, velho Ó, bonitinho ele Vamos pegar lá o médio Pra gente já ir embrasado, né? O carro da Cinderela é melhor Ó, eu não quero ficar... Não, esse carro tá mais bonito Não, não Então... André, sabe o que eu tenho uma aposta? Uma aposta, beleza? Quem achou o carro da abóbora mais bonito Vai comentar... Brookhaven cinco vezes E quem achou o carro lá do evento da Páscoa mais bonito Sabe o que comenta? Roblox cinco vezes É isso Roblox cinco vezes, é isso Bora, bora Vamos subir aqui em cima Vem cá, ó Vem cá, vem cá Já já você me mostra as coisas que você quer mostrar É porque eu tô muito empolgado Vem cá Calma, calma Você tá muito celeb Ó, tem um disco voador Se você tiver o Prima, você consegue dirigir ele Já chegou o disco voador? Já chegou o disco voador? Bora, vamos ver isso aqui Já chegou o disco voador? Vamos pegar os docinhos aqui Eu vou mostrar primeiro Óbvio que a gente tem que mostrar o médio fácil Pedro, tu clicou no médio? Cliquei no médio já Já tô no médio O quê? Tu não me avisou, velho? Eu avisei Que isso Não me avisou não Eu não cliquei? Eita, preula Ué, peraí, você já pegou o fácil? Peguei Ah, então pega o médio Eu vou pegar Eu peguei o médio Vamos pegar só o médio e o fácil Porque aí a galera pega o hard e o extreme em jogo, né? Porque aí fica mais fácil pra eles Exatamente Se vocês quiserem A gente pode gravar um vídeo De como a gente consegue passar o hard e o extreme e o insano É, então Porque tá mais difícil O médio já tá mais difícil e tal É, tá Tá apaiando, tá legal? Aqui é paciência Aqui já é paciência Bora Vamos pegar aqui Ué, tá pegando o doce? Ah, peguei Bora Ó, já viu um que deu um doce? Cadê, cadê, cadê? Cadê os doce? Ó, Gério Achei um doce Vai, fala Ó, Gério Fala Tá vendo que você na minha vida fica mais doçante? Meu Deus, André Melhor a gente costuma pegar menos doce Bora lá Ó, o Joe do Picobral já ia gostar ali do bombeiro, véi O Joe do Pica... Hã? O Joe do Pica-Pau? É, Joe do Pica-Pau Bora Que isso Ó, aquele vídeo do sequestro tava insano Eu não vou dar isso Eu só dei spoiler do bombeiro Porque quem quiser assistir Ih, sequestro? Vai lá Sequestro do Brookhaven Quem não viu Dá uma olhada lá O vídeo Ó, o vídeo tá top Fala aí, André Galera, vocês tão perdendo isso, gente Tá muito top, hein Tá top, hein Tem a minha visão e tem a visão do André Cês tem que ver os dois, é sério É muito Meu, o vídeo tá do balacobaco Vai tá super Ó, e no final tem surpresa, hein, André Não quero falar nada No final tem surpresa? Hum, tem surpresa no final Tem surpresa no final Aproveita e já clica aqui no card aqui em cima É, André Ou a gente colocou no meio do vídeo Só pra enganar o pessoal Então, tipo, tem que assistir até o final, né É verdade Tem que assistir até o final Calma, calma Tem que focar nos doces Ahn Ó, falta um pra mim Só falta um Falta um pra mim também Ué, cadê esse doce? Cadê esse doce? Esse doce tá onde você menos espera Hum, no meu bolso? Aqui, ó Aonde? Não, aqui Aonde? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aonde? Aqui, sério Ah, tem nada aí Esse aí eu já peguei Ah, mas é teu Cadê os doces aqui, velho? Peguei tudo Ah, achei, achei, achei Já mostra o seu carro aí Que eu vou pegar o médio E já vão... Eu quero muito saber aonde No hospital, André Porque os alis, eles vêm do hospital Os alis? Ahn Os alis? Os alis? Lembra que tem um ufo ali em cima do negócio? Aham Então, aí eu acho que os alis vêm do hospital Eita, mó bonito o carro Olha o carro do doce passando na tua rua O carro do ovo passando na rua Opa, já tem... Já vi um doce ali dentro, hein Bora lá pro hospital Tô aqui no hospital, André E o hospital mudou O hospital mudou 10 reais Já vem aqui no hospital Já vem aqui no hospital Bora, bora, bora Cadê o hospital? Ei, meu Deus Bora, bora Vem cá, vem cá, vem cá Tô te esperando aqui Calma, Rogério O hospital mudou, hein O hospital mudou Ih, tem algo Eu não vou enrolar Eu não vou enrolar Tem carro nesse angulo, viu Eu não vou enrolar Ah, vamos lá, vai Normal aqui Vem, vem, vem Acompanha junto Acompanha junto Saiu, saiu Ele saiu Ele saiu Ele saiu Ele saiu Quem saiu? Lembra o alien que tava aqui? Nossa Aqui lá é um alien Era um alien? Que isso Ele saiu Aqui tá quebrado também, parceiro Aonde? Ih, ele saiu Mas que jeito Ele teve quebrado? Desse jeito aqui? Sim Eu acho que não tinha essas tabas todas aqui, não Tinha Tinha não Acho que não Tinha Tinha não Acho que não Tinha Agora que ele saiu Ele foi pra onde? Não, pega no próximo Eu não sei É sério, é sério É sério Pra onde será que ele foi, velho? Porque, tipo, ó Tem um cemitério aqui do lado Só que eu acho que ele não tá no cemitério Opa Caraca, a gente pode fazer Não, não Não tá no cemitério Onde será que o alien foi, André Letona? Alien Alien Ah Ó, acho que é só que Opa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha, 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 olha Olha a placa ali, olha a placa, olha a placa Happy Halloween Happy Halloween Que isso? Que isso? Eu quero Não, pera, pera, pera Eu vou escrever um negócio nessa placa aqui Eu vou escrever um negócio nessa placa aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vamos bicha, vamos bicha, vai Bicha, 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 bicha Aqui é Se a polícia vir, você avisa Se a polícia vir, você avisa Tava, tava, vou Eu vou voltar de olheiro, vai Bora, 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 bora Olheiro? Sai, 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 sai Sai do meio Fica lá embaixo É, então Deixa eu mudar aqui Calma O que você quer que eu coloque? Baiano Aí, foi Bora, 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 bora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora A polícia tá vindo, a polícia tá vindo Vambora Meu Deus do céu Ó, o seguinte, André Acho que a escola também mudou Que a polícia me pegue Pelo menos eu mudei meu nome Tá, a escola não mudou Normal É, não mudou muita coisa não Será que é no auditório? Auditório, auditório É, não mudou muita coisa não, hein, André Esse Rogério some, velho Do nada, que ódio Eu tô no auditório Tô acabando de falar pra você Meu Deus, Rogério Você some, cara Você some é boa noite Cara, eu acho que só foi isso, né De, de atualização Sabe o que atualiza também? O que? Minhas músicas Pra onde você vai Eu barrendo Pra onde você vai Eu barrendo Por isso que eu vou terminar esse vídeo Aqui e agora, André Não, Rogério Acabou And on, we'll go Through the wastelands Through the house And on and on We'll go E agora, André E agora, André